Salve rapaziada, se liga mano, tamo na loja 3 e como tá o movimento aqui? Cara, o movimento tá muito bom, inclusive hoje o Lucas tá de folga e eu vim trazer umas mercadorias né, dá um organizado na loja e tal, inclusive eu trouxe esse expositor aqui ó, que tava parado na loja 2, porque até agora mano, a Elmaship em si não me trouxe um expositor pra loja 3, certo? Como esse expositor aqui é de um representante terceirizado da Elmaship, tava jogado lá e eles não buscaram, pensei mano, vou levar esse expositor lá pra loja 3, daí eu trouxe né, trouxe o expositor, bastantes salgadinhos também pra colocar aqui, porque por incrível que pareça, a Elmaship vende demais aqui na loja 3, mano, como eu tava falando, o pessoal que é muito carente de uma loja aqui na quebrada, pra quem não sabe, descendo a rua aqui, passando uma, na segunda já é o sobrado aonde eu tinha a distribuidora, não, passando uma, duas, acho que é duas ou três mano, tô meio confuso agora, a altura ali onde que era a loja da garagem né, no sobrado, então o pessoal gosta bastante de comprar aqui na loja né, na nossa loja, que a gente fez durante 2 anos a gente fez uma grande amizade aqui embaixo né, então mano, se tá aberto aqui o pessoal compra mesmo, e eu cheguei, uma hora e pouquinho atrás aí, e cheguei só, abri só essa portinha aqui, daí eu tava organizando as coisas e tal, colocando cerveja pra gelar, porque eu vim trazer a cerveja né, e também os salgadinhos, e mudar alguma coisa aqui também, porque o salgadinho tava ali ó, daí eu peguei, coloquei na expositora, e daí fui fazendo fila mano, fazendo fila, fazendo fila, foi chegando gente, eu fui vendendo, daí eu pensei, sabe uma coisa, enquanto eu organizo aqui, vou abrir a segunda porta, daí eu abri a segunda porta, mano, já vendi um monte de coisa, inclusive até a Brahma já acabou, tá ligado, daí eu fiz algumas modificações aqui e tal, fiz uma reposição, coloquei umas cervejas aqui pra quebrar né, a temperatura ambiente, olha só, coloquei petra, eu trouxe petra e proibida né, olha só, e aqui tá a nossa cervejeira, bastante lata solta aqui pra reposição, inclusive eu vou levar uma Brahma dessa aqui, Mozebeer, lá pra loja dois, porque lá acabou mano, eu acabei não fazendo pedido não bebe né, olha só, tem que fazer mais reposição aqui, tá bem vazio a geladeira, certo, e tá dando um movimento bacana, graças a Deus né, então infelizmente é uma pena né, é uma pena eu não ter tempo mais de tocar loja, é porque o Lucas ele já trabalha a noite inteira, inclusive hoje ele tá de folga né, então as pessoas precisam folgar e nas folgas eu não tenho ninguém pra ficar mano, isso é bem complicado mesmo, eu tô pensando em colocar alguém aqui durante o dia pra abrir, pelo menos as 14 horas né, então abre as 14 horas, fecha as 20, fecha não, fica até as 20 né, porque as 20 daí o Lucas chega, daí ele vai até as 6, então eu quero colocar mais um no quadro de funcionário, claro que eu tenho que deixar a loja né, pagar todas as contas, mês passado ela já pagou, sobrou 1.800 reais, inclusive eu postei aí pra vocês, então isso é muito bacana, a loja tá se pagando né, então eu vou colocar mais uma pessoa pra trabalhar 6 horas só, tem um colchãozinho ali mano, eu joguei ele que tava aqui em cima, tava aqui em cima não, tava do lado na verdade aqui, então eu joguei ele aqui pra eu pôr as bebidas aqui, então é isso, a loja pequenininha aqui dá 5 metros por 7, só que tá vendendo pra caramba mano, graças a Deus, tô bem feliz aí com a loja né, quase que eu derrubei esse empreendimento aqui pra poder construir e aí acabar que eu não ia ter dinheiro pra construir rápido e infelizmente ia ficar só com o terreno vazio né, então olha só, tem uma área grande aqui ó, eu quero fazer mais um estabelecimento aqui de 5 por 7, ou seja, vai ficar 10, não, vai ficar 10 por 7 né, vai ficar 10 por 7 mano, você tá doido, vai ficar grande pra caramba, ó, tem bastante espaço aqui né, um terreno de esquina bacana, beleza, então é isso, é uma pena não poder né, manter aí 24 horas, mano, se eu deixar essa loja aqui 24 horas funcionando, dá 24 horas de vendas, sem dúvida, olha a avenida bem movimentada mano, bem movimentado mesmo, a cada 5 minutos passa o ônibus aqui ó, se liga, olha que legal, montando o Natalique, eu vim trazer a mercadoria né, então é isso aí, comenta o que vocês acharam ó, do meu expositorzinho ali, beleza? Se colocarem o braço aí pra tirar o salgadinho eu acho que alcança mano, mas se né, se colocar o braço aí eu falo pro Lucas passar o facão, que é assim que a gente faz com vagabundo né, brincadeira rapaziada, não pode fazer justiça com a própria mão não, ai ai ai, tá os litrinhos aqui e o poltone, então esse vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês mesmo né, o quão importante né, a loja ficar mais horas abertas, quanto mais horas abertas mais vende mano, então eu tenho que abrir essa loja né, mais cedo, principalmente mais cedo, pelo menos 2 horas da tarde né, porque tem muito comércio aqui por volta, mas se a gente tiver aberto, o pessoal prefere comprar aqui com a gente, com certeza, beleza? O kitzão tá ali ó, vai que vai, precisa fazer muita coisa aqui ainda né, reposição, é, já mandei fazer a prateleira aqui, aquela prateleira slim pra gente colocar a parte de mercearia, porque como aqui tora a noite inteira mano, a gente trabalha até 6 horas da manhã, vai ser muito interessante ter uma parte de mercearia aí né, porque vende pra caramba, inclusive, eu fiz reposição hoje, parte de mercearia lá na loja 2, você tá adoro mano, comprei lá no Max, fechou? Então é isso aí, todas as informações que você precisa tá aqui na descrição desse vídeo tá, o site do PDV, pdvkawite.com.br, tá quase lançando aí, corre lá, segue a gente no Instagram, é pdv underline kawite, segue lá, a gente colocou um mosaico lá das informações do nosso PDV, pode entrar no site também que tá quase completo as informações ali, essa semana vai ser instalada aí a primeira versão, versão beta test, a gente vai testar, ver o que falta e a gente vai disponibilizar pra vocês fazerem download, beleza? E, né, ter a melhor administração aí na sua loja, porque se você tem um controle na sua loja, mano, se você tem sistema na sua loja, você vai ter o controle total, tá? E como a gente ensina no treinamento método do cadáver, a gente ensina você a administrar a sua loja, porque sem administração não importa o quanto você ganha mano, não vai pra frente, você não vê o dinheiro entrar, entendeu? Então isso é bem complicado, quando você tem tudo na ponta do lápis, né, no caso tudo dentro do sistema, você vai ter um lucro real e você vai conseguir fazer muito mais coisa aí, prosperar aí, né, porque sem administração a gente sabe, mano, não vai pra frente, tranquilo? Então é isso aí, método KW também tá na descrição desse vídeo, dois links pra duas máquinas diferentes aí, né, pra você escolher qual você quer, a PagSeguro ou a Tom, hoje na questão de taxa a Tom é a melhor, tranquilo? Então é isso aí, fica a minha dica pra você, comenta aqui o que você achou, segue a gente lá no Instagram também da distribuidora, que é Kawaiti Distribuidora, beleza? É nós, tamo junto, molecada, um pra cima pra vaiar! Obrigado!